Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio maxilofacial e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre toxina botulínica, ou mais popularmente conhecida como Botox, que é o nome da marca registrada mais conhecida. Não sou patrocinada nem nada, mas é como é popularmente conhecida aqui no Brasil. A toxina botulínica é utilizada para as rugas de expressão facial. Não para todas as rugas, a gente usa ela basicamente para aquelas rugas dinâmicas, ou seja, aquelas rugas que passam a existir quando a gente movimenta a musculatura facial, ou seja, quando a gente eleva a sobrancelha, quando a gente franze a testa, quando a gente sorri muito e aí a gente passa a apresentar essas rugas que a gente chama de rugas dinâmicas. A toxina botulínica, ela faz um bloqueio da musculatura dessa região onde a gente faz a aplicação e aí com isso, essa musculatura, ela para de mexer e a gente para de fazer a ruga. Uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe em relação ao uso da toxina botulínica é, será que eu vou ficar com aquela face muito estática, sem expressão? Será que, como é que a pessoa vai saber que eu tô rindo, que eu tô chorando, né? Porque tem aquela coisa, né? A mística, né? De paralisar demais. É claro que se você usar, né? Em quantidades inadequadas, se você não souber usar na quantidade específica para cada paciente, cada paciente tem um tipo de musculatura, tem uma força, né? Dessa musculatura, tem um número de unidades que a gente vai usar por segmento muscular, né? Se você não fizer com um profissional apropriado, na quantidade certa, você pode ter resultados realmente piores, né? Com mais estaticidade e mais perda, né? Da expressão facial, mas se você fizer ele numa proporção adequada para o seu caso, para a sua musculatura, você vai ter um resultado muito bom. O que que traz isso de resultado, né? Essa paralisação da musculatura facial? Dá um aspecto de você estar com uma face mais descansada, né? Eleva um pouco a sobrancelha, você para de fazer essas rugas dinâmicas, então não dá um resultado de rejuvenescimento facial muito legal, muito interessante, né? Eu já tive uma dúvida, né? Ao contrário, um paciente, né? Ele achava assim, poxa, mas eu malho, faço musculação para hipertrofiar minha musculatura, para ela ficar melhor, e aí eu vou fazer uma substância que vai paralisar a musculatura? Isso não é ruim? Ela vai ficar mais fraca? Não, é diferente o raciocínio, né? Na verdade, eu costumo dizer que quando a gente faz a toxina botulínica e a gente paralisa essa musculatura por um período, né, de tempo, de três a seis meses, a gente está deixando de gastar essa musculatura por aquele período. E aí eu costumo dizer que, assim, se você fizer essa toxina ao longo de dez anos, durante cinco anos é como se você não tivesse gasto essa sua musculatura. Então a sua pele, ela vai ter um aspecto mais jovial a longo prazo, né? Depois de um longo período de aplicação. Por isso que hoje em dia se fala um pouco de botox preventivo, né? Assim, aquele botox que você faz para prevenir o envelhecimento, envelhecimento, né? Então cada vez o paciente está fazendo mais jovem, né, e fazendo mais regularmente do que quando, por exemplo, eu terminei a minha formação de cirurgia plástica, a gente via paciente com mais idade fazendo já, com rugas de expressão, e hoje em dia o público é cada vez mais jovem, porque ele está se prevenindo do envelhecimento. Quanto mais cedo você começa a fazer, mais você economiza a sua musculatura e mais anos você ganha, né, na sua pele, na sua expressão facial. Outra dúvida é, quanto tempo que vai durar? Como é que funciona? Dói muito em relação à aplicação? É um pouco doloroso, né? Na onde você faz os picados, a gente geralmente usa anestésico tópico para diminuir a sensibilidade da pele, para ser menos doloroso, mas a infiltração do produto, ela sempre tem um pouquinho de dor, cada pessoa responde de acordo com o seu limiar, cada pessoa, né, tem uma sensibilidade à dor diferente da outra, tem gente que sente muita dor, tem gente que não sente quase dor, não é uma coisa insuportável, é uma coisa como colher um sangue, como a gente costuma dizer, é uma espetadinha, e eu acho que compensa o resultado. Dura pouco tempo? Sim, a toxina, ela tem um limite de ação, né, ela dura até seis meses, né, quem malha muito, faz muita atividade física, faz muito esforço, mexe muito a musculatura facial, tem uma tendência de consumir mais rápido essa toxina, então acaba que o efeito dura menos tempo, então em vez de durar seis meses, dura três, quatro meses. Ai, mas aí a cada três meses eu vou fazer? Não, também não precisa ser assim, não precisa fazer a cada três, quatro meses. Eu costumo recomendar para os meus pacientes para fazer uma vez por ano, geralmente, né, perto de um período importante, ou perto do aniversário, ou perto do final do ano, do Natal, ano novo, ou de uma grande viagem, que você quer estar com um aspecto mais jovial, né, nas fotos, e a gente faz, costuma fazer uma vez por ano, no máximo duas vezes por ano. Eu acho que quanto mais você faz a toxina, você acaba tendo também o problema da tolerância a essa toxina, e aí é a outra questão que vem, assim, ah, mas já tá fazendo cada vez menos efeito, cada vez eu preciso fazer mais rápido, com menos tempo. Por que que isso acontece? Quando você faz muitas vezes, no intervalo curto, com doses altas, muitas unidades da toxina, você acaba sensibilizando o seu organismo, e aí cada vez você vai precisar de doses mais altas, né, e cada vez vai ter menos efeito do produto. Então, por isso que a gente costuma espaçar um pouco mais, e não faz uma dose muito alta, óbvio que de acordo com a necessidade, para não ter esse risco de desenvolver essa tolerância. Em relação aos cuidados, após o procedimento, você deve evitar deitar, deve evitar pegar sol, né, nesses primeiros dias, até porque às vezes pode fazer um pouquinho de peremia, aquela vermelhidão, como se fosse uma picadinha de mosquito, que é normal, costuma passar em menos de 24 horas. Algumas pessoas podem ter uma equimosezinha, quando você pega sem querer um vasinho, e aquilo ali dá um roxinho, né, um hematomio, uma coisinha que também não pode pegar sol, para não marcar a pele. Também não pode massajar a região, você ficar botando a mão, ficar apertando, massageando, para não ter nenhum problema ali naquele local. A toxina botulínica, ela não tem um efeito imediato, ou seja, no dia, no momento que a gente faz a aplicação, a pessoa continua movimentando a musculatura, porque esse bloqueio muscular é um bloqueio gradativo, gradual, ele não é instantâneo. Esse efeito da toxina, ele começa a aparecer a partir de dois a cinco dias, até uma semana, dez dias, você ainda pode ter efeito residual. Então, não é para sair do consultório frustrado, porque está mexendo tudo, e não teve efeito nenhum, não tive resultado, não gostei, né, nada disso. Tem que ter um pouquinho de paciência. A gente, eu costumo pedir para esperar em torno de uma semana, um período adequado para você ter deixado essa toxina bloquear realmente a musculatura, e você começa a ver o resultado. Às vezes, você pode ter alguma simetria, porque, às vezes, de um lado, a gente tem um frontal, né, musculatura frontal mais forte do que do outro, que passa despercebido habitualmente, mas aí, quando a gente faz a toxina, que a gente bloqueia de forma igual de um lado e do outro, pode dar alguma diferença de um lado, ah, esse lado aqui está melhor, esse lado aqui ainda está mexendo, ou está com uma altura diferente da sua brancelha, e isso pode acontecer. O que, normalmente, a gente faz é um retoque, uma revisão, né, até para uma revisão do procedimento, e se for necessário fazer mais unidades para equilibrar e ter um resultado mais harmônico possível, a gente faz essa revisão da toxina botulínica num outro momento. Uma pergunta que é muito frequente, Zé, qual é a diferença entre botox e preenchimento? Porque, às vezes, a pessoa vem aqui querendo fazer o tratamento desse suco aqui, que é o suco nasogeniano, e fala que quer fazer botox. E aí, a gente explica, não é aí que o botox vai agir. O botox vai agir principalmente, né, no terço superior e no terço médio, né, na região palpebral, onde tem essa musculatura mais dinâmica. Aqui é uma questão de preenchimento. Esse suco, ele vai aprofundando e a gente faz o preenchimento. Hoje em dia, já tem outros tipos de preenchimento, né, que a gente chama que é um preenchimento 2D, E aí, hoje em dia, a gente já faz o tratamento do preenchimento 3D, né, que dá o volume da região, que aí já é um outro vídeo que eu vou fazer mais pra frente, que é a questão dos preenchimentos. O preenchimento é com ácido hialurônico, que é produto absorvível, né, com segurança pro paciente. Eu não gosto de produtos inabsorvíveis, porque você pode ter alguns problemas e complicações com esse tipo de produto. Então, eu gosto dos produtos absorvíveis e, dentre eles, eu gosto muito do ácido hialurônico. E aí, é pra preencher as depressões. Aí, não é tratamento de musculatura de ruga dinâmica, é tratamento de ruga estática, quando você tem um vinco, uma linha marcada, e aquilo ali não vai resolver com a toxina botulínica porque não é uma região dinâmica ou porque ele já tá muito profundo e, mesmo você bloqueando a musculatura, a pele já está marcada. Aí, realmente, você precisa fazer o preenchimento. Aí, são procedimentos diferentes. Pode fazer ao mesmo tempo? Pode fazer combinado? Pode fazer combinado. O mais comum que eu recebo é um paciente que faz um pouco de botox e um pouco de preenchimento. Já aqui, já está aqui, né, no consultório, já está aqui com a gente, já vai fazer o procedimento, já vai ter, né, um custo, já vai ter um deslocamento, ela já aproveita e já faz tudo de uma vez. Bom, para quem quer fazer esse tipo de procedimento, o meu conselho é, procure um profissional habilitado. Seja ele um dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia ou um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não arrisque, né, o seu rosto, o seu corpo com um produto inadequado e um profissional que não está devidamente habilitado para realizar esse procedimento. Vamos evitar, né, esses tipos de complicações que a gente tem visto ultimamente? Busque sempre um profissional capacitado, especialista, habilitado para fazer esse procedimento da melhor forma possível para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, uma curtida, compartilha com seus amigos, dá um pulinho lá no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês saberem sempre que eu botar um vídeo novo no canal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito de toxina botulínica, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!